Lucas Souza, que atualmente participa do reality show A Fazenda, está enfrentando um processo judicial movido pelo seu ex-advogado, o doutor Ângelo Carbone. Este advogado foi responsável pelo seu processo de divórcio da renomada cantora Jojo Todinho. Segundo o doutor Ângelo Carbone, Lucas Souza não honrou seu compromisso financeiro, deixando pendências no pagamento dos serviços advocatícios. O advogado Ângelo Carbone entrou com uma ação judicial exigindo o pagamento dos honorários advocatícios que Lucas Souza não quitou, bem como uma compensação por danos morais. Ângelo alega que Lucas não assinou o contrato de honorários após o início do processo de divórcio, o que gerou desacordos entre as partes. Segundo o advogado, ele me contratou para conduzir os processos de seu divórcio. Na ocasião, ele esteve presente em meu escritório e acompanhou todo o processo de perto. Forneci o contrato de honorários para que ele assinasse, porém, devido à pressa, ele saiu com o contrato sem assiná-lo. Outro aspecto controverso desse caso é a alegação de Lucas Souza de que o advogado Ângelo Carbone teria incluído informações falsas no processo. O advogado refuta veementemente essa afirmação, explicando, Lucas começou a espalhar para terceiros que eu inseri declarações que ele não havia feito, o que é absolutamente infundado. Além de eu ter lido pessoalmente a petição inicial do processo para ele, ele próprio leu e assinou tanto a petição quanto a procuração. Em meio a todas essas polêmicas, Lucas Souza decidiu trocar de advogado. Ele contratou um novo advogado, me destituiu e não efetuou o pagamento pelo serviço prestado. O que considero estranho é que ele não possuía o conhecimento intelectual e jurídico necessário. Ele se aproveitou do meu escritório, não honrou o acordo financeiro e ainda transferiu o processo para outro profissional. Lucas Souza acabou perdendo a ação movida pelo ex-advogado Ângelo Carbone. No entanto, a controvérsia continua, uma vez que Ângelo recorreu da decisão por não concordar com o valor estipulado pela justiça. Agora, ele busca uma indenização de R$ 20 mil referentes aos honorários não pagos e mais R$ 10 mil pelos danos morais sofridos durante todo o processo.